Olá, promover a arte e a cultura com programas de cunho educativo. Este é um dos principais propósitos do Instituto Colasso Paulo, que promove a arte, a educação e a inclusão aqui nesse espaço lindo, localizado no bairro Coqueiros, em Florianópolis. Vamos conhecer no ponto.org de hoje, que já está no ar. As paredes coloridas e os quadros cuidadosamente colocados já causam impacto no primeiro olhar. A exposição Mais Humano, Arte no Brasil, de 1850 a 1930, é formada por artistas brasileiros do século XIX e dos catarinenses do século XX. As obras são de distintos períodos históricos, diferentes escolas, movimentos e estilos. Todos os artistas têm vínculo com a Academia Imperial de Belas Artes. As obras de três pintores catarinenses podem ser conferidas aqui. Vitor Meirelles, Eduardo Dias e Sebastião Vieira Fernandes. Estes quadros são de autoria da única mulher que integra a coleção, Georgina de Albuquerque, uma das primeiras brasileiras a conseguir firmar-se internacionalmente como artista. É um momento no século XIX que as produções eram produzidas a partir dos gêneros artísticos. Então, a gente vai ver na exposição que aqui a gente reuniu essas produções a partir dos gêneros. Então, temos os retratos, o nu, as cenas de costumes ou de cotidiano, os gêneros artísticos. Temos a paisagem e naturezas mortas. Então, cada ambiente aqui dentro da exposição reúne esse agrupado de gêneros e eles são distribuídos e divididos pelas cores das paredes. Então, a gente tem na sala amarela os gêneros do retrato, no rosa os gêneros dos nus, na azul clara das cenas de costumes, na cinza a natureza morta, verde a paisagem. E no espaço de entrada, que também é o espaço de saída da exposição, é um núcleo que aclimata tanto a entrada e a saída. É um núcleo azul escuro que tem aí os grandes expoentes, os artistas que são expoentes do período do século XIX e do princípio do século XX. Muitas atividades são desenvolvidas como exposições, ciclos de debates, cursos e apresentações culturais. Visita guiada e gratuita para público de diferentes interesses e faixas etárias também faz parte da programação. A gente faz as visitas mediadas junto com os percursos. Esses percursos são um recorte dessa exposição. Então, as três propostas para essa exposição é uma visita mediada pegando toda a exposição. Então, a gente vai passar pela entrada, pela sala dos retratos, o uso no artístico, cenas históricas, as cenas de gêneros, desculpa, e as paisagens. Um outro percurso que a gente propõe é dos artistas estrangeiros que passaram pela Academia Imperial de Belas Artes e ficaram um tempo aqui no Brasil, e com os artistas catarinenses, como o Vitor Meirelles, o Eduardo Dias e o Sebastião Vieira. E a outra proposta de ação educativa dentro dessa exposição é a Narrativas Imaginadas, no qual a gente convida o visitante a fazer a escolha das obras que mais chamam a atenção e propor relações com essas obras e, a partir dessa escolha, a gente realiza as mediações. O Instituto Colasso Paulo é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e salvaguarda a coleção particular de Giannini e Marcelo Colasso Paulo, apreciadores de arte há mais de 40 anos. A paixão do Dr. Marcelo pela arte começou desde os tempos da juventude, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre esse envolvimento, Dr. Marcelo, como é que foi? Começou realmente jovem porque o sobrinho do Assis, que era um pintor nosso, renomado aqui da ilha, e ele fazia as decorações de carnaval aqui em Florianópolis, que eram as decorações dos clubes, e ele desenhava, pintava as paredes, e eu, muito pequeno, com 10 anos de idade, ele me convidava para ajudá-lo nessas pinturas, a preencher as bananeiras, porque eram decorações temáticas da ilha, e aquilo foi despertando, talvez, o olhar, desde jovem, para a pintura, para a arte. Isso foi crescendo, já durante a universidade também, eu tive a oportunidade de conhecer o Martim Afonso de Aro, que é um xadrista, e filho do nosso grande pintor modernista, que é o Martim de Aro. E eu, num determinado momento, nós jogando xadrez, eu disse, ah, Martim Afonso, eu tinha vontade muito grande de conhecer o seu pai. Então ele me levou à casa de Martim e eu pude conhecê-lo. E, a partir desse momento, conhecendo o Martim de Aro, depois conhecendo o Rodrigo de Aro, foi uma evolução constante, tanto no conhecimento, né, e eu pude, digamos, através deles, também educar, digamos, o meu gosto em relação à arte. A sua coleção começou com artistas catarinenses? Sim, começou com artistas catarinenses, mas eu já gostava de antiguidade, gostava de tudo que se relacionava à arte, já me cativava. Eu sou médico, né, é a minha profissão, e talvez dentro da medicina, ela foi muito importante para mim, ou seja, a arte, ela complementou bastante a minha profissão. Em que sentido? Qual relação? Primeiro que a arte, ela melhora muito a percepção e a sensibilidade das pessoas, e já é conhecida atualmente que grandes universidades americanas estimulam os estudantes de medicina e colocam no currículo visitas aos museus, para melhorar a sensibilidade, melhorar a capacidade de discernimento dos detalhes. Isso é muito importante na medicina. E também ela serve como uma forma de que você possa compensar também os momentos difíceis que um profissional tem. E não é somente com a medicina. Penso que qualquer profissão, a arte sempre é uma boa companhia. O senhor conhece todos os benefícios da arte e o Instituto, vamos falar do Instituto, agora tem muito esse caráter de trazer a arte, levar a arte ao maior número de pessoas, principalmente com foco na educação. Por que a escolha desse caráter educativo? Bom, nós colecionamos praticamente há 40 anos. Eu e a minha esposa Janine, ela também tem gosto, às vezes nós temos gostos diferentes para determinadas obras de arte, mas todos convergem, ou seja, que a arte é prioritária na nossa casa. Então, a forma, digamos, de convivência durante todo esse tempo com a arte, a gente chegou à conclusão, depois de ter uma coleção que considerávamos significativa, de que ela devia ser compartilhada. E o colecionador, ele por si, só ele é um preservacionista, ele quer preservar. E preservar e levar o conteúdo da arte também o mais distante possível e o maior número de pessoas possível. Então, nós pensamos dessa maneira e durante a pandemia, refletindo entre as paredes, olhando os quadros, nós achamos que, de repente, esse seria o momento. Porque a gente, quando passa por esses grandes obstáculos, a gente pensa também na finitude. E a gente vê essas pinturas, esses quadros, que já ultrapassam alguns séculos, que estão aí, e a gente passa muito rápido por aqui, mas eles permanecem. E a gente precisa da arte, ela compensa, ela a conforta, e ela traz um elemento importante, que é a parte educativa e a inclusão das pessoas. Então, nós achamos que teríamos abriu espaço, mas esse espaço seria um instituto, sem fins lucrativos, gratuito, para que todas as pessoas pudessem ter acesso, indistintamente, à arte e ter, talvez, o prazer e a alegria que nós tivemos durante tantos anos e compartilhamos com ela, que ela pudesse ser estendida ao maior número de pessoas. E a educação, eu, por formação, eu, professor, durante muitos anos, eu sempre acreditei que a arte também, ela tem um grande componente na parte educativa. Então, nós achamos que o instituto só teria sentido se dentro dele existisse esse componente que pudesse levar as crianças, os jovens, para, digamos, o contato maior com a arte. Como eu disse anteriormente, a arte é uma boa companhia, se essa companhia inicia, na mais, tem idade, na juventude, na infância, com certeza, nós todos vamos ser melhores. E, especificamente, essa sua coleção tem muito caráter de história, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, que ajuda ainda mais a percepção, o entendimento. É, essas pinturas que estão aqui são pinturas que transitaram por um período no Brasil, da monarquia, eram pintores chamados, antigamente, de acadêmicos, que participavam da Academia Nacional de Belas Artes, que eram pintores que ganhavam prêmios de viagem à Europa, eram comissionados pelo governo. E isso tudo foi se transformando com a chegada dos movimentos de independência, da República, e esses artistas transitaram por esse período. Então, muitos desses quadros são carregados também num componente histórico, né? Que eles pertenceram e participaram de exposições importantes que Dom Pedro II teve presente. Então, ele também, conjuntamente com essas pinturas, vem uma carga histórica importante. Tem algum artista, eu sei que é difícil perguntar isso para colecionador, mas tem algum artista preferido, assim? Olha, existem artistas de momentos, né? Ou seja, a gente tem momentos que você aprecia mais um ou outro, você estuda mais profundamente, mas pintura e arte são como filhos, né? Você adora todos. E falando em estudo, é um estudo infinito, né, doutor Marcelo? Quanto mais se estuda, quanto mais pesquisa, mais se descobre... Com certeza. O senhor não deve parar, né, nessa questão. Não, ele não para, é infindável, porque você penetra também na vida dos artistas, né? Você coloca ele no tempo e no espaço que ele viveu, né? As situações difíceis que eles encontraram, né? As situações de marginalização que muitos artistas passaram, né? Que grandes situações que nós vivemos hoje de inclusão, de dificuldades, de racismo, tudo isso já naquela época também era muito forte e tudo isso tinha que ser superado e superado através da arte, né? Através da... e que era uma coisa muito importante. Pode citar um quadro preferido? Um que faz seus olhos brilharem atualmente, assim? O do momento? Eu prefiro declinar dessa coisa porque eu amo todos os quadros, sabe? Cada um deles tem... se comunica comigo de uma forma significativa. Eu tenho uma característica na nossa coleção, é que está muito relacionada com o corpo humano, né? Isso talvez seja uma coisa atávica da minha profissão, né? Como médico. Então, vocês vão ver que a figura humana está na maioria das pinturas, tem parte também de paisagens, mas se configura, digamos, como uma forma importante a figura humana. Isso, ela, para mim, a figura humana, ela tem esse contato, né? Presente, importante e ela me seduz quando eu quero ver um quadro e que eventualmente posso ter a chance de tê-lo, né? Voltando para a questão da educação, o objetivo é cada vez ter mais estudantes aqui dentro, fazer parceria com escolas. Como é que acontecem essas visitações? Olha, é um prazer indescritível, né? Só o mês passado nós tivemos aqui 170 crianças de escolas, jovens, crianças. Quando você vê uma situação dessa, sensibiliza e emociona, né? Porque as crianças naquela pureza, identificando, descrevendo os quadros, sentados no chão com a professora, com a professora Joana e depois descendo para exercer os desenhos, os trabalhos. Então, a gente acredita, né? Na natureza humana, né? Como ela é rica, né? Como ela é possível, como ela tem uma capacidade de se adaptar às coisas belas, né? Então, isso para nós tem sido um exercício diário de satisfação, sabe? Cada vez que a gente vê as crianças, e é o sentido do Instituto, ele não tem outro motivo que não seja esse. A instituição está comprometida com a conservação e com a divulgação de um acervo significativo para a memória de Santa Catarina e do Brasil. Um dos pontos que eu acho super importante dessa coleção é que muitas das obras que a gente vê aqui, a gente só conseguiria ver se a gente fosse para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para visitar os grandes museus, né? Do Brasil. E agora a gente tem um pedaço disso aqui em Florianópolis e é acessível para as pessoas poderem ver e poder estar, né? Nesse espaço com obras do século XIX, obras que a gente só vê em livro, né? Ou então teria que viajar para poder conhecer, né? Pessoalmente. O Instituto dedica-se a construir caminhos de aprendizagem. Visitas como esta oportunizam isso, através da parceria com escolas públicas e privadas. Toda a espografia, ela te permite um olhar mais próximo, né? Dessas obras, é um olhar mais intimista para essas obras, né? Também ela foi pensada com todas as biografias dos artistas. Então o visitante, ele pode percorrer todo esse trajeto sozinho, mas também com ação educativa é um outro olhar, né? A sede instalada no bairro Coqueiros, em Florianópolis, torna acessível um acervo artístico que ajuda a estimular a reflexão, a vivência e o conhecimento. O ponto org termina aqui, até o próximo programa.